Quase 200 comprimidos de extra Policial no bairro de Lourdes, hein, governador Valadares? Segundo a polícia militar, a suspeita é de que os entorpecentes seriam vendidos no período de festas do carnaval. É o que a polícia suspeita, né? É muita coincidência, né? É. Uma pessoa foi presa, é. Como diz os meninos aí, né? É o bloco da polícia militar na rua, né? Chora, cavaco, balança aí. Um canivete foi usado pela polícia para romper a embalagem que envolvia a sacola com os comprimidos de êxtase. A suspeita é de que as 180 unidades da substância química seriam comercializadas na maior festa popular que acontece neste mês de fevereiro. Com a abordagem aí padrão, né, da polícia militar, conseguimos apreender esse material aí, provavelmente, né, seria utilizado aí nas festas de carnaval, até porque é uma droga bastante utilizada em baladas, né? E nós conseguimos apreender esse material aí, que não é comum na nossa cidade, mas conseguimos sucesso, né, nessa apreensão. Ao perceber a viatura, o suspeito apertou o passo. Na porta da casa, ele arremessou o pacote que havia acabado de retirar de uma agência dos Correios. O que impressionou os militares foi a artimanha usada na embalagem para ocultar o entorpecente. Um envelope com o endereço e a caixa de papelão com isopor foram utilizados para proteger o brinquedo. Tudo acima de qualquer suspeita, se não fosse uma armação de fachada para driblar a equipe policial. Avistamos o indivíduo aí com um objeto, né, na mão, um invólucro. Continuamos com o treinamento normal ao perceber, né, a guarnição, ele evadiu para o interior da residência. Foi acompanhado pelos militares, né, onde nós conseguimos visualizar ele arremessando esse objeto sobre o telhado. Logo à frente, conseguimos abordá-lo e ao verificar o conteúdo aí, né, da embalagem, localizamos a droga aí apreendida. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Em seguida, conduzido para o hospital para exames e encaminhado à delegacia de polícia civil. Ele tem outras passagens, né, também por tráfico de drogas. É um indivíduo conhecido aí no meio policial. Continuaremos trabalhando aí diuturnamente para combater, né, esses indivíduos que tentam aí tirar a paz e incomodar a sociedade de bem pela ladarença. Rapaz, é só mandar um carrinho, esse zelo todo, né? É. É importante esse zelo. Dentro do carrinho? O que é isso? Vai lá, rapaz, o que você pôs aqui, hein? É o carrinho que o Tomás mostrou ali, tinha o senhor. Não, esse aqui tá tudo certinho, viu? Aquilo amanhã, ó. Não tem nada, negócio aqui. Aí, aí, esse aqui, aí, ó. E esse aqui já tem o escudo aí, ó. Ó, você brinca. Você brinca. Aí, olha os carrinhos aqui. Aí. Ah, pampã, né? Pampã, você vê, rapaz. Como é que são as coisas? Não, vou colocar dentro de um carrinho, porque a polícia nunca vai desconfiar. Você vê que as pessoas querem brincar com a inocência da criança, né? Quer dizer, então, que a partir de agora a gente vai ter que ficar suspeitando das crianças que estiverem passando na rua com o carrinho. A ideia não é essa, né? Não, coloca tudo dentro de um carrinho de criança. Aí, você... O que é isso que você tá levando? Não, tá levando pro meu sobrinho, né? Pro meu primo, pro meu priminho. Aí, polícia... Mas deixa eu conferir. Tô fazendo nada mesmo? Deixa eu ver. Ah, um carrinho bonito, rapaz. Onde você comprou? Eu tenho um sobrinho também? Vê se eu levo pra ele. Ué, o que é isso esquisito aqui que tá aparecendo esse carrinho? Por que você embalou ele todo assim, com cuidado? Aí, 200 comprimidos de... Comprimidos de éxtase. Droga sintética de altíssimo poderio. Como que chama? Altíssimo poderio entorpecente. É de entorpecer, né? De entorpecer, né? Fica louco. É. Impressionante. É impressionante. E a inocência, né? Carrinho, brincadeirinho de boneca. A inocência tá sendo maculada por causa da maldade. É. Daqueles que quando eram crianças, não receberam, né? Não acolheram o ensinamento dado pelos pais. O que é que eu posso fazer? Só lamentar. Não mexo com nada disso. É.